Olá, pessoal! Hoje vou estar compartilhando com vocês esta belíssima saída de praia. Confeccionei ela com o fio Pinguimil. Ela ficou bem leve, bem delicada, ficou parecendo uma renda. Essa saída de praia é muito fácil de ser confeccionada. A parte da frente eu fiz com decote V. Eu trabalhei meio motivo aqui no início, depois trabalhei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito motivos inteiro. E finalizei com meio motivo. Vocês querendo mais comprida, pode estar fazendo um ou dois motivos a mais. Para confeccionar o decote, eu trabalhei meio motivo, depois trabalhei um, dois, três, quatro, cinco motivos inteiros. E na metade do sexto motivo, eu comecei a fazer o decote. Na parte das costas, eu vou mostrar pra vocês. Na parte das costas, vamos iniciar com a quantidade de correntinhas desejada para cada tamanho. Vamos iniciar também, fazendo meio motivo. Depois, vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito motivos inteiros. E finalizar com meio motivo. Parte das costas é reta. Então, vocês vão iniciar e vão finalizar da mesma forma. É retinha. Depois, já vai fazer, né? Como eu vou fazer na parte da frente, vou explicar na parte da frente pra vocês. O babado aqui na lateral e o babado aqui na parte de baixo. Eu deixei aqui enrolado pra poder explicar aqui melhor pra vocês, né? Depois de fazer parte da frente, parte das costas, os babados, nós vamos estar fazendo a união dos ombros. Pessoal, ela fica muito leve, fica muito linda. Vou iniciar, então, com vocês para o tamanho MG e vou deixar sugestões para outros tamanhos. Então, eu vou iniciar fazendo 160 correntinhas. Então, aqui já fiz uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer as minhas 160 correntinhas e eu volto no final com vocês. Finalizado aqui as minhas 160 correntinhas, eu vou subir uma, duas, três, que seria um ponto alto. Mais uma, duas, que é intervalo. Aí, eu vou contar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Na oitava correntinha, eu vou fazer um ponto alto alongado. Tem uma alongada aqui demais no começo, mas tudo bem. Então, porque vai ficar assim, ó, duas correntinhas de intervalo, uma, duas, três, né, correntinhas, que é o ponto alto, primeiro ponto alto e duas de intervalo. Agora, eu vou fazer aqui 13 pontos altos alongados, um em cada correntinha. Já esquecendo aqui, né? A gente acostuma tanto a fazer o ponto alto normal, quando tem que fazer o ponto alto alongado, a gente estranha, né? Então, é só, a primeira laçada só pega um, a segunda dois e a terceira dois. Vamos na próxima correntinha e fazemos a mesma coisa, ó. A agulha já quer passar direto, ó. Eu faço assim, ó, primeiro passo só um, depois dois e depois dois. Vamos para a próxima aqui, né? Correntinha, faço a mesma coisa, primeiro um, depois dois e depois dois. É só essa primeira carreira que eu vou fazer com esse ponto aqui. Depois, eu prefiro fazer com ponto alto duplo. Então, aqui eu já fiz um, dois, três, quatro, cinco, vou fazer os meus 13 pontos altos e volto aqui. Finalizei os meus 13 pontos altos alongados, vou fazer duas correntinhas, vou pular duas correntinhas aqui do início do trabalho. Na terceira, eu faço mais um ponto alto. Nossa, alongado. Primeira carreira é triste. Aqui eu faço duas correntinhas novamente, laço a minha agulha, pulo duas correntinhas, vou na terceira e faço um ponto alto alongado. E agora, eu vou fazer, novamente, 13 pontos altos alongados aqui nas minhas correntinhas. E depois, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui anteriormente, ó. Duas correntinhas, pulo dois pontinhos, faço um ponto alto alongado, duas correntinhas e repito novamente 13 pontos altos. Então, essa carreira vai ser assim, dessa forma, tá? Aí, quando eu chegar no final dela, eu volto aqui com vocês. Ufa! Cheguei no final, pessoal. Essa primeira carreira é bem demoradinha, viu? Aí, agora, eu vou fazer, ó, duas correntinhas. Vou pular dois pontinhos. E vou fazer aqui do mesmo jeito que eu fiz no início, ó. Um ponto alto prolongado, finalizando do mesmo jeito. Aqui, eu dou uma puxadinha assim, né? Pra já ficar certinho aqui o final. Então, olha, eu iniciei com um ponto alto e duas correntinhas. Então, eu finalizo com duas correntinhas e um ponto alto. Aí, eu vou virar o meu trabalho. Agora, eu vou fazer ponto alto duplo. Eu prefiro, eu não sei se vocês acham que o ponto alto prolongado é mais rápido que o ponto alto duplo. Eu acho o ponto alto duplo mais rápido. Então, aqui, ó, em cima desse ponto alto, nós vamos fazer dois pontos altos duplos. Lacei, puxo dois, lacei, puxo dois e laço, puxo dois. Faço duas correntinhas, laço duas vezes minha agulha, vou pular dois pontinhos. No terceiro, eu vou fazer novamente, ó, um ponto alto duplo. Laço duas vezes e vou fazer mais, é, dar um total aqui de nove pontos altos duplos. Porque nós vamos pular dois no início e dois aqui no final desse grupinho, tá? Aqui eu peguei só um. Vou fazer ali, até ali com vocês, né? Pra já explicar como que a gente vai fazer ali onde que tá o pontinho alto sozinho. Vou deixar o gráfico depois pra vocês na comunidade. E também no Instagram e no meu grupo do Face, tá? Porque esse pontinho aqui, ele tem um gráfico. Agora, né, deixei dois pontos sem fazer. Vou fazer duas correntinhas. Vou laçar minha agulha duas vezes. Vou aqui nesse pontinho alto aqui que a gente fez, ó. E faço um ponto alto duplo, dois, três, quatro, e cinco pontos altos duplos aqui dentro. Ficando desta forma aqui, ó. Agora, faço duas correntinhas novamente, laço a minha agulha duas vezes, pulo dois pontinhos e vou fazer aqui, ó. Mesma coisa que a gente fez ali no início, ó. Dá um total aqui, né, de nove pontos altos duplos. Ficando sem fazer dois no início e dois no final da carreira. Olha só, assim, eu não tô nem fazendo com a rapidez toda, né, mas é bem mais prático do que o ponto prolongado. Eu prefiro mil vezes. E também ficou assim, eu achei que ficou bem legal porque eu quero uma saída de praia bem abertinha mesmo, bem fininha. Não queria uma coisa grossa, queria uma coisa fina. Então, olha, tá ficando bem legal. Agora, eu faço duas correntinhas e repito aqui, ó. Cinco pontos altos, né, duplos aqui dentro, em cima, né, desse pontinho alto aqui. E a nossa carreira vai ser assim até o final. Finalizei minha carreira fazendo três pontos altos aqui na terceira correntinha. Deixei duas de intervalo, né, daí fui na última e fiz os três pontos altos duplos. Agora, eu viro o meu trabalho, faço uma, duas, três, quatro correntinhas, laço minha agulha duas vezes, pulo um ponto. No próximo, eu faço três pontos altos duplos. Então, eu já fiz dois, mais um e três. Agora, eu faço duas correntinhas novamente. Laço a minha agulha duas vezes, pulo dois pontos, vou no terceiro e faço um ponto alto duplo. Deixa eu acertar aqui. E faço agora mais um ponto alto duplo pra cada ponto alto aqui da minha carreira anterior, até ficar com cinco pontos altos duplos. Opa, aqui eu só dei uma laçada, mais uma. Deixa eu puxar meu fiozinho aqui, então, já tenho quatro pontos altos duplos, vou fazer mais um. Então, eu vou deixar dois, né, no início e dois no final sem fazer. Aí, eu faço duas correntes. Vou aqui nesse grupinho de cinco pontos. No primeiro ponto, eu faço cinco pontos altos duplos aqui, ó. Dois. Três. Quatro. E cinco. Todos no mesmo espaço. Não faço correntinha de intervalo, só laço a minha agulha duas vezes, vou no último ponto alto duplo aqui desse mesmo grupinho e faço novamente, ó. Um. Opa, escapou aqui. Dois. Três. Quatro. E cinco pontos altos duplos. Então, eu fiquei assim, ó. Com cinco pontos altos aqui no início, né? Então, primeiro aqui, né? Um ponto alto, depois três, depois cinco. Aqui, eu fiquei com dois grupinhos de cinco pontos altos. Agora, eu faço duas correntinhas de intervalo e vou repetir igual que a gente fez aqui, ó. Cinco pontos altos duplos. E agora, é só repetição, tá? Tudo que eu fiz aqui no início, ó, a gente vai fazer aqui em todos os grupinhos, tá bom? Finalizando aqui a carreira, fiz três pontos altos. Agora, eu vou laçar a minha agulha, vou aqui no último ponto alto duplo. Deixa eu puxar esse fiozinho aqui. E vou fazer um ponto alto duplo. Então, finalizo sempre da mesma forma que eu inicio, tá? Agora, viro o meu trabalho e faço uma, duas, três, quatro correntinhas, laço minha agulha duas vezes, vou aqui no último ponto alto, ó, pulo um, dois, no último. E faço cinco pontos altos duplos aqui dentro do mesmo espaço. Então, eu já fiz dois, três, quatro, e cinco. Ficando assim, ó. E lá no fim, a gente vai fazer a mesma coisa. Faço duas correntes, laço a minha agulha duas vezes, pulo dois pontos altos duplos, vou no terceiro, no do meio. Faço um ponto alto duplo. Faço aqui duas correntes, laço a minha agulha duas vezes, vou aqui nesse grupinho, ó. No primeiro ponto dele e faço cinco pontos altos aqui. Cinco pontos altos duplos, né? Aqui dentro do mesmo espaço. Três. Quatro. E cinco. Agora, eu vou aqui no meio, não faço correntinha, ó, laço duas vezes novamente, vou aqui no meio e faço cinco pontos altos duplos aqui no meio, ó. Então, eu já fiz dois, três, quatro, e cinco. Laço novamente a agulha duas vezes, vou no último ponto alto aqui desse próximo grupo e faço a mesma coisa. Cinco pontos altos duplos aqui dentro. Vou fazer aqui com vocês pra não ter nenhuma dúvida, né? Então, eu já fiz dois. Vou fazer mais um, três, quatro, e cinco. Faço duas correntinhas de intervalo, vou laçar minha agulha duas vezes, vou aqui no pontinho alto do meio, ó, pulo dois, no do meio, faço um ponto alto duplo. Duas correntinhas e vamos repetir tudo que nós fizemos aqui no início, ó, ficando a carreira dessa forma aqui, ó. Vamos finalizar essa carreira da mesma forma que iniciamos. Então, eu fiz o grupinho aqui de cinco pontos, vou laçar minha agulha duas vezes. Não faz correntinha, só laça duas vezes e faz um ponto alto duplo aqui na última correntinha da carreira anterior. Aí, eu vou virar o meu trabalho, vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas, vou laçar minha agulha duas vezes. E agora, no primeiro ponto alto aqui, eu vou fazer três pontos altos duplos. Então, eu já fiz dois e três. Então, eu fico dessa forma aqui, ó. Agora, eu faço duas correntinhas, laço a minha agulha duas vezes, vou aqui nesse espaço de correntinhas e faço dois pontos altos duplos. Em cima desse ponto alto duplo, eu faço um ponto alto duplo. Laço duas vezes, vou no próximo espaço de correntinha e faço dois pontos altos duplos. Então, a gente voltou a ter aqui cinco pontos altos duplos como a gente tinha aqui, ó, nesta carreira aqui, ó. Agora, eu faço duas correntinhas de intervalo. Vou laçar minha agulha duas vezes, vou aqui nesse espaço, ó. Entre um grupinho e outro aqui, ó. Desses grupinhos aqui que nós fizemos de cinco pontos altos duplos e faço cinco pontos altos duplos aqui dentro, nesse espaço. Fiz quatro e cinco. Laço a agulha duas vezes, vou aqui no outro espaço, ó, e faço a mesma coisa. Cinco pontos altos duplos. Agora, eu faço duas correntes. Vou lá naquele espaço de correntinha e vou repetir o que eu fiz aqui no início, ó. Dois pontos altos, um ponto alto duplo em cima do ponto alto e dois pontos altos duplo. E agora, a gente só vai fazer repetição dessa carreira, tá? Até o final. Ficando assim, ó. Dessa forma aqui, ó. Deixa eu juntar aqui esses dois pontinhos. Eles ficam meio afastados, depois é só acertar eles aqui, ó. Então, vamos fazer assim até o final. Carreira finalizada, pessoal. Ó, três pontos altos. Aqui em cima do último ponto alto duplo do grupinho de cinco e um ponto alto no final. Aí, agora, eu vou virar o meu trabalho. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou fazer... É... Vou dar duas laçadas na agulha. E vou fazer aqui, nesse próximo pontinho, mais dois pontos altos duplos. Então, eu finalizo aqui. Olha só. Como a gente estivesse fazendo aqui, ó. Como a gente tá fazendo aqui, ó. Tá? Agora... Eu vou fazer duas correntinhas. Vou aqui no próximo espaço de correntinhas e vou fazer novamente, ó. Dois pontos altos duplos aqui. Aí, eu laço minha agulha e faço um ponto alto duplo pra cada ponto alto duplo aqui da carreira anterior. Nós vamos ficar, novamente, com nove pontos altos duplos aqui. A gente vai aumentando até que a gente volte a ter treze pontos altos duplos aqui. E agora, que eu já finalizei aqui os pontos altos duplos, eu vou aqui nas correntinhas e faço mais dois pontos altos duplos. Ficando assim, ó. Dois, quatro, seis, sete, oito, nove pontos altos duplos. Aí, eu faço duas correntes novamente. Laço a minha agulha e vou fazer um grupinho de ponto alto duplo aqui, ó. Nesse intervalo aqui, ó. Entre um grupo e outro. Eu faço um... Dois... Três... Quatro... Tô fazendo mais rápido, porque eu acho que vocês já entenderam, né? Quem não sabia, né? Como que faz o ponto alto duplo. Então, eu fiquei assim, ó. Agora, eu faço duas correntinhas. E vou já começar a repetir o que eu fiz aqui, ó. No início, ó. Ficando com nove pontos altos. Então, essa carreira é assim. Nove pontos altos, né? Depois, o grupinho de cinco pontos altos. Nove pontos altos. O grupinho de cinco pontos altos. Até o final, ela é dessa forma. Então, eu finalizei minha carreira, mas eu queria fazer uma correção aqui, ó. É no primeiro ponto que eu teria que fazer um ponto das quatro correntinhas e mais os dois pontos altos duplo. Aqui no final, é a mesma coisa, ó. Eu fiz, no último ponto, os três pontos altos duplo, tá? Desculpa aí pelo erro, mas é assim, então, tá? No início, três pontos altos duplos e no final, três pontos altos duplos. Agora, eu já vou começar a fazer repetição. Nós vamos repetir essa primeira carreira, ó. Então, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas, que é o ponto alto duplo. Mais duas correntinhas de intervalo. Daí, eu laço a minha agulha e vou aqui no espaço de correntinhas e faço novamente, ó. Dois pontos altos duplos nesse espaço aqui, ó. E em cima de cada ponto alto duplo aqui, eu vou fazer um ponto alto duplo. Voltando a ficar com treze pontos altos duplo, assim como a gente fez no início, ó. Três pontos altos, né? Se a gente não fez duplo, mas fez treze pontos altos. Então, eu vou fazer esses treze pontos altos aqui e volto no final com vocês. Fiz os meus treze pontos altos duplos. Agora, eu faço duas correntinhas. Laço minha agulha duas vezes, pulo dois pontos altos e faço no terceiro um ponto alto duplo. Mesma coisa que a gente fez aqui embaixo, ó. Só que aqui a gente pulou duas correntinhas, né? E fez um ponto alto prolongado aqui. E depois, mais duas correntinhas, que é o que eu vou fazer agora, ó. Duas correntinhas. Aí, eu laço a minha agulha, vou aqui no espaço de correntinhas e repito, ó. Tudo que eu fiz ali no início da carreira. Dois pontos altos duplo aqui dentro das correntinhas. Depois aqui, nove pontos altos duplo. Depois, dois aqui. E vamos fazer assim até o final da nossa carreira, ó. Ficando dessa forma. Então, aqui agora, vai ser tudo repetição. É só vocês voltarem o vídeo e fazerem tudo conforme eu expliquei aqui desde o início. Aí, vamos fazer até chegar à altura da cava, tá? Porque a cava vai ser reta, mas eu vou começar o decote junto com a cava. Aí, eu volto pra tá explicando pra vocês, tá bom? Então, cheguei aqui no tamanho desejado. Dividi o meu trabalho no meio. Já fiz aqui uma parte aqui, o outro lado do decote. Agora, eu vou fazer este lado aqui com vocês. E tudo que eu fizer deste lado, vocês vão fazer na peça de vocês do outro lado. Então, aqui, eu já dei um nozinho inicial. Tá bem apertadinho, por sinal. Eu vou pegar aqui no início, ó, do meu trabalho. Vou contar aqui um, dois, três, quatro correntinhas. Na quarta correntinha, eu vou iniciar aqui. Vou subir aqui quatro correntinhas, que eu já aproveito pra esconder meu fiozinho, ó. Uma, duas, três e quatro. E o fiozinho já ficou escondido aqui. Agora, aqui, eu laço a agulha duas vezes. Nesse mesmo espaço, eu vou fazer mais dois pontos altos duplos, né? Vamos continuar fazendo como a gente estava fazendo aqui, ó. Depois dessa carreira aqui, né? Vem essa carreira aqui, que é os três pontos altos duplos. Aí, eu faço duas correntes. Laço a minha agulha duas vezes. Pulo dois pontos, né? E faço, continuo aqui minha carreira. Agora, eu vou continuar minha carreira aqui normal. E quando tiver chegando lá perto do decote, eu vou mostrar pra vocês como que vai fazer. Depois, eu vou passar a medida certinha, né? De quanto deu, né? O total aqui. Até chegar no decote. É, eu vou passar a medida pra vocês, mas é assim. Depois, eu vou passar essa saída de pré com ferro a vapor. Aí, geralmente, dá uma aumentada, né? Então, depois, eu vou pôr na foto aí de início do trabalho, a medida certinha. Aí, vocês não se espantem. Se ficar bem maior do que eu tirar agora, sem passar. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar só depois de passada, tá? Até a cava e da cava até o ombro. Então, aqui eu vou continuar. Quando estiver chegando aqui, ó. Onde nós vamos ter que diminuir, eu volto com vocês. Cheguei aqui perto do marcador. Então, esse pontinho do marcador, eu não vou fazer ele. Eu não fiz, né? Quando eu tava fazendo o outro lado aqui do decote, não vou fazer também agora, neste lado. Então, é a mesma coisa que eu vou fazer do outro lado pra vocês. Então, aqui, olha. Esse motivo aqui, ele ficou dividido no meio certinho. Aí, eu fiz quatro pontos altos e deixei o do marcador sem fazer. Vou virar o meu trabalho. Vou subir aqui três correntinhas apenas, porque esse ponto também eu vou estar diminuindo ele. E vou fazer o ponto seguinte. Aí, nós temos que continuar fazendo o nosso motivo aqui, né? Então, olha, como eu fiz aqui, ó. Fiz os dois pontos e duas correntinhas, ó. Aí, já faço duas correntinhas. E continuo aqui, ó. Fazendo o meu motivo aqui, ó. Que é cinco pontos altos duplos, né? Aqui, no primeiro ponto alto duplo, né? Da carreira anterior. Então, fiz três. Quatro. E cinco. Então, ficando assim, ó. Eu vou tentar mostrar bem pra vocês, pra depois, assim, tem pessoas que falam, você fez muito rápido. Poxa, eu também não posso fazer muito devagar, né? Então, olha. Vou mostrar bem aqui, ó. Fiz três correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas e fiz os cinco pontos altos aqui. Laço a minha agulha, vou aqui no último ponto alto desse grupinho e faço a mesma coisa. Cinco pontos altos duplos. E vou continuar minha carreira normal até o final. Vou voltar e quando eu estiver chegando aqui perto do decote, novamente, eu volto com vocês. Fui com a minha carreira até o final. Depois, eu voltei. Aqui, eu tô fazendo da mesma forma que a gente tava fazendo aqui embaixo, ó. Tá? Aqui, continua a mesma coisa. Nós não vamos fazer nada aqui do lado da cava. Então, aqui, eu cheguei nessa parte aqui, ó. Em que a gente teria que fazer três grupinhos de cinco pontos altos. Então, eu fiz só dois grupinhos com preto. Agora, eu vou laçar minha agulha duas vezes. E aqui no último ponto, eu vou fazer apenas três pontos altos duplos. Então, eu fiz um, dois, e três. Agora, eu vou fazer um ponto alto aqui, ó. Que nem eu fiz aqui, ó. Mesmo jeito, ó. Só um ponto alto pra finalizar essa carreira. Pegando aqui nesse último pontinho. Aqui onde a gente fez as três correntinhas, ó. Aí, eu viro o meu trabalho. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado aqui, ó. Quatro correntinhas. Laço a minha agulha duas vezes. Agora, eu tenho que trabalhar aqui nesse meio. E eu teria que fazer aqui cinco pontos altos, né? Mas eu vou fazer apenas três também. Um, dois, e três pontos altos duplos. Ficando dessa forma aqui, ó. Olha, do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó. Tá? Agora, eu vou fazer o próximo grupinho aqui. Com cinco, ó. Eu fiz um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Então, essa carreira agora, nós vamos finalizar ela, né? Normal. Deixa eu mostrar mais uma vez aqui, ó. Como ficou. Eu fiz aqui só três e um ponto alto duplo no final. Depois, eu virei meu trabalho. Fiz as quatro correntinhas. E só fiz três pontos altos duplo aqui. Onde eu teria que fazer cinco. Agora, continua minha carreira normal até o final. Depois, eu vou voltar também normal. E quando chegar aqui perto do decote, eu volto novamente pra explicar. Fui, voltei. Pessoal, agora, olha, tô chegando aqui no decote de novo, ó. Então, nós tínhamos deixado dessa forma, né? Aí, aqui, eu terminei esse grupinho aqui. Fiz duas correntinhas. Vou laçar minha agulha duas vezes. Vou aqui no meio. Vou finalizar aqui, ó. Do mesmo jeito que a gente fez aqui, ó. Fazendo cinco pontos altos aqui com o preto, tá? Cinco pontos altos duplos. Eu tô fazendo aqui rápido, porque eu acho que já deu pra todo mundo entender, né? Que aqui é cinco pontos altos duplos, tá? Então, fiz os cinco pontos altos duplos. Laço a minha agulha duas vezes. Vou aqui nesse último ponto alto duplo que a gente fez. Na última correntinha, né? Eu faço um ponto alto duplo. Viro o meu trabalho. Faço quatro correntinhas, novamente, olha. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou laçar minha agulha duas vezes. Vou pular aqui um, dois pontinhos. No terceiro, eu vou fazer o meu ponto alto duplo. Agora, eu vou fazer duas correntinhas e vou continuar minha carreira normal, ó. Fazendo aqui, ó, dois pontos altos duplos no vão de correntinhas e um ponto alto duplo aqui pra cada ponto alto duplo da carreira anterior. Da mesma forma que a gente tava fazendo antes. Então, eu vou fazer até o final. E quando eu estiver voltando aqui perto do decote, eu volto com vocês. Estou chegando perto do decote novamente, olha só como que está ficando. Deixa eu pôr bem aqui de pertinho pra vocês verem. Agora, nós vamos fazer mais uma diminuição. Então, aqui eu finalizei aqui, né, essa parte aqui desse grupinho. Vou fazer duas correntinhas. Vou laçar minha agulha duas vezes. Vou aqui nessa última correntinha e vou fazer quatro pontos altos duplo. Um, dois, três e quatro. Da mesma forma, olha, eu fiz aqui desse lado. Agora, nós vamos virar o nosso trabalho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que a gente vai fazer agora. Agora, olha, nós vamos fazer um ponto alto aqui. Um ponto alto duplo no início, né, que seria quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vamos laçar nossa agulha duas vezes. Vamos aqui no último ponto alto duplo desse grupo e vamos fazer um ponto alto duplo. Vamos fazer duas correntes. Vamos laçar nossa agulha, vamos pular dois pontos, né, no próximo motivo aqui. E vamos fazer, finalizar ele, ó. Fazendo, né, já a nossa carreira normal. Então, essa diminuição aqui ficou desta forma, ó. Finalizamos com quatro pontos altos duplos. Fizemos quatro correntinhas e um ponto alto duplo. Duas correntinhas e já vamos começar agora a fazer aqui normal até o final. Depois, eu vou voltar com a próxima carreira e quando estiver chegando aqui perto do decote, eu volto novamente com vocês. Estou próximo ao decote novamente. Então, eu fiz aqui, né, esse grupinho aqui de três pontos. Fiz duas correntinhas. Vou laçar minha agulha duas vezes. Vou aqui no meio desse grupo de cinco pontos altos duplos. Faço um ponto alto duplo aqui. Agora, eu vou fazer que nem eu fiz aqui, ó. Duas correntinhas. Laço duas vezes. Vou lá no último ponto alto e faço um ponto alto duplo. Aqui tem onde pegar. Agora, eu vou virar o meu trabalho. Fica assim mesmo, olha, tá? Viro o meu trabalho. E quem não quiser voltar o vídeo, é só acompanhar, ó. Que nem eu vou fazer, vou acompanhar aqui o outro lado, ó. Então, eu fiz aqui, né, assim. Um ponto alto duplo, duas correntinhas e um ponto alto duplo. Agora, eu virei meu trabalho, eu vou fazer quatro correntinhas. Fiz as quatro correntinhas, vou fazer, ó, dois pontos altos aqui dentro dessas duas correntinhas. Vou fazer um ponto alto duplo aqui em cima do ponto alto duplo da carreira anterior. E vou fazer mais dois pontos altos duplo aqui dentro, ó, das duas correntinhas. Então, fica assim, ó. Três, seis pontos altos duplo, ó. Três, seis pontos altos duplos. Agora, eu faço duas correntinhas. Continuo a minha carreira normal, ó. Fazendo aqui meu grupinho de cinco pontos altos, né. Aí, vou fazer até o final, vou voltar na próxima carreira e venho mostrar pra vocês como a gente vai fazer aqui no decote. Cheguei aqui no decote, nós tínhamos feito essa carreira, né, e deixado aqui três, seis pontos altos. Agora, eu finalizei esse grupo aqui, ó, com um grupinho apenas. Fiz duas correntinhas. Vou laçar minha agulha duas vezes, vou fazer aqui dois pontos altos duplos, né. Porque nós temos que fazer esses dois pontos aqui, né. Ai, escapou. Então, nós vamos fazer ele no espaço de correntinhas. Vamos fazer aqui os próximos dois pontos altos duplo. Aqui, o terceiro. Então, eu fiz dois aqui nas correntinhas e mais três, cinco. Agora, eu vou laçar minha agulha, vou fazer um meio ponto alto duplo. Laço duas vezes, pego no próximo ponto, mais um meio ponto alto duplo. Então, agora, eu vou diminuir um ponto assim, dessa forma. Aí, eu laço e puxo todos de uma vez. Aí, eu laço novamente e faço aqui o último ponto, ó. Então, nessa carreira, eu diminuí um ponto aqui, ó, antes de chegar no final. Agora, eu vou virar meu trabalho. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas novamente. Aí, eu vou fazer mais uma diminuição. Então, eu vou fazer aqui no próximo ponto, um meio ponto alto duplo. E no próximo, mais um meio ponto alto duplo. Laço, puxo todos de uma vez. Então, eu diminui mais um ponto aqui. Aí, eu laço duas vezes e continuo minha carreira normal, né. Agora, até o final. Quando eu estiver chegando lá no final, quando eu estiver chegando aqui novamente, né, perto do decote, aí eu volto pra gente diminuir novamente. Cheguei aqui perto do decote. Então, aqui, ó, do outro lado, quando eu cheguei nessa parte aqui, ó, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos, né, duplo. Então, nós vamos finalizar aqui também da mesma forma. Então, eu fiz o meu último grupinho. Aqui, eu vou pôr dois pontinhos e vou fazer um ponto alto duplo. Agora, eu vou fazer um ponto alto duplo pra cada ponto alto aqui da carreira anterior. Agora, tá faltando dois pontos, três pontos pra terminar. Então, eu vou fazer um ponto alto, meio ponto alto duplo, mais meio ponto alto duplo. Laço, puxo todos de uma vez. Laço duas vezes, vou lá no último ponto e finalizo com um ponto alto duplo. Viro o meu trabalho. Aqui, eu fiquei com três, seis pontos altos duplo, né. Eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas e vou diminuir novamente, ó. Então, eu vou fazer um meio ponto alto duplo no primeiro ponto, mais um no segundo. E laço a agulha e puxo todos de uma vez, ficando dessa forma. Agora, eu vou aqui no próximo ponto, faço um ponto alto duplo. Ai, não, desculpa, gente. Aqui, agora, a gente vai começar a diminuir, né, então, estamos diminuindo aqui, ó. Então, aqui é só três. Olha, finalizo com três e faço duas correntes. É o que a gente tá fazendo aqui, ó, né. Aqui, que nem é que tá fazendo aqui, ó. Sempre vai, né, pulando dois agora. Pulo dois. Então, aí, fiz os três pontos altos duplos, duas correntinhas. E vou aqui no próximo ponto alto duplo e faço o grupinho de cinco pontos altos duplos, né. Fazendo agora, né, o motivo. Isso aqui é finalizado aqui, ó. Fazendo o nosso próximo motivo aqui. Mas, então, é isso, ó. Me atrapalhei aqui um pouco, mas é isso, ó. Três pontos altos duplos, né. E duas correntinhas. E agora, só seguir a carreira normal aqui, ó. Tá? Conforme a gente tá fazendo aqui, ó. Vou fazer até o final. E quando eu tiver novamente aqui para o decote, eu volto com vocês. Cheguei novamente aqui no decote. Então, nós tínhamos finalizado aqui, né. Nós tínhamos começado essa carreira do decote com três, quatro correntinhas e dois meio pontos altos pegos juntos. Agora, eu vou laçar minha agulha duas vezes. Olha, eu fiz aqui, né. Certinho aqui o grupinho. Vou laçar minha agulha duas vezes. Vou pegar aqui no último ponto alto e vou fazer um ponto alto duplo. E agora, nós não vamos fazer mais diminuições. Nós vamos só seguir reto aqui. Conforme eu fiz aqui, ó. Então, aqui agora, eu vou fazer novamente, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Mas só que eu vou fazer mais um ponto alto aqui dentro, ó. Um ponto alto duplo. Agora, eu vou fazer... Aqui, ó. Que nem eu fiz aqui, ó. Os dois grupinhos. Aqui dentro, ó. Finalizando, né. Nosso... Nosso pontinho aqui. Nosso motivo, ó. Agora, nós estamos finalizando ele. Quando a gente finalizar ele, já vamos finalizar também essa parte aqui... Da frente. Então, eu já fiz quatro pontos altos duplos aqui e cinco. Eu vou terminar essa carreira. Quando eu estiver aqui na parte do decote, eu volto novamente, tá bom? Estou próximo ao decote novamente. Olha só como que tá a minha carreira. Fiz o último grupinho aqui de cinco pontos altos. Vou fazer duas correntinhas. Vou laçar minha agulha duas vezes. Vou fazer os dois últimos pontos altos aqui, ó. Final. Dois últimos pontos altos duplos. Um em cada... Um ponto, pego em cada, né. Um pego no ponto alto duplo, outro nas correntinhas. Eita, tá enrolado, hein. Pronto. Fiz, viro o meu trabalho. Agora, eu vou fazer a última carreira. Eu subo aqui, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Laço a agulha duas vezes. Vou aqui no próximo ponto alto duplo e faço mais um ponto alto duplo. Agora, eu vou fazer... Já direto o último ponto alto duplo aqui desse motivo, ó. Então, eu não faço correntinhas. Já vou fazer direto ele, ó. Aí, eu faço duas correntes. E vou finalizar minha carreira, né, conforme a gente já estava fazendo aqui, né, os motivos, ó. Tá? Então, eu vou terminar essa carreira e volto aqui novamente com vocês. A parte do decote, então, ficou desta forma aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui certinho pra vocês. As duas partes. Depois, né, de passadinho, acabado, fazendo o acabamento, vai ficar bonitinho, né? Olha só, ficou assim, tá? Então, se eu finalizar, eu já volto. Finalizei, então, pessoal, com um ponto alto aqui no final. Do mesmo jeito que eu iniciei, ó. Um ponto alto, né, 13 pontos altos aqui, duas correntinhas de intervalo. Do mesmo jeito que a gente inicia, a gente termina. Então, já tá finalizada essa parte. Agora, a segunda parte, eu vou fazer o babado, né, ao redor. É, eu acho que não ficou nenhuma dúvida aqui, né? Olha como que eu finalizei com um, dois, três desse completos. E aqui, um, dois, três desse pela metade. Tá ok? Então, aqui agora, nós não vamos nem cortar o fio. Eu venho com a segunda parte, que é o babado, tá bom? Ó, não cortei o fio. Aqui, eu já subo uma, duas, três correntinhas. Vou aqui no último ponto alto duplo que nós fizemos e faço três pontos altos. E agora, em cada carreira, olha, cada carreira que nós fizemos aqui, porque aqui nós estamos assim, ó. Umas carreiras assim. Nós vamos tá fazendo, em cada carreira dessa, três pontos altos dentro dela. Ó, vamos fazer ponto alto mesmo. Apesar que, assim, quem quiser fazer ponto alto duplo, né, pode fazer. Mas eu prefiro fazer essa primeira carreira, pelo menos, com ponto alto normal, ó. Então, em cada carreira, no último ponto de cada carreira, nós faremos três pontos altos. Quando chegar aqui, no final dessa carreira, desse lado aqui, eu volto pra tá explicando como que a gente vai fazer aqui. Olha só como ficou. Fica desse jeito. Então, aqui eu tô chegando no início da carreira, no início da saída, ó. Então, aqui, nós temos uma carreira de ponto alto comum, né? Aqui, nós vamos fazer só dois pontos altos. Aí, na terceira correntinha aqui, vamos deixar duas, né, aqui. Aqui fica meio ruim de contar agora, né? E aqui na terceira correntinha, nós vamos fazer um ponto alto. Então, ficou com dois aqui, mais um ponto alto aqui. Na terceira correntinha, e aqui dentro dessa correntinha, nós vamos fazer mais quatro pontos altos. Porque aqui vai ser o canto. Então, aqui tem que fazer mais pontos. Pra não ficar franzido, né? Então, aqui eu já fiz quatro. Mais um, cinco. Então, fica com um total de cinco pontos altos aqui dentro. Agora, eu vou fazer aqui dentro, mais dois pontos altos aqui nas duas correntinhas. Agora, nós vamos trabalhar aqui, ó. Nessa carreira de baixo, né? No início mesmo. Então, aqui pra cada ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Pegando aqui, bem no meio do ponto alto, né? No início do trabalho. Pego bem aqui no meio. Aí, eu vou fazer um ponto alto aqui pra cada ponto alto. Aqui nas correntinhas, dois pontos altos. Aqui um ponto alto, dois pontos altos nas correntinhas. E vou seguir minha carreira assim, tá? Chegando aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui nessa ponta, ó. Faço dois pontos altos, cinco pontos altos aqui no final, ó. Cinco pontos altos aqui, depois mais dois pontos altos aqui. E depois, continuo aqui, ó. Cada pontinho aqui, três pontos altos. Em cada carreira, né? Três pontos altos. Até chegar no final. Daí, quando chegar lá no final, eu volto novamente com vocês. Finalizei minha carreira fazendo três pontos altos aqui dentro do ponto alto, né? Aqui da lateral. E contei aqui duas correntinhas e fiz um ponto alto. Do mesmo jeito que eu iniciei do outro lado. Agora, nós vamos virar o nosso trabalho. Vamos fazer quatro correntinhas. Vou laçar minha agulha duas vezes. Vou pular dois pontinhos e vou fazer um ponto alto. Duplo. Fecho ele. Faço duas correntinhas. Laço a agulha novamente. Aqui dentro desse mesmo espaço, eu faço mais um ponto alto duplo. Laço a minha agulha novamente. Pulo dois pontinhos e faço... Mais um ponto alto duplo. Ficando desta forma aqui, ó. Agora, nós vamos fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vamos laçar nossa agulha duas vezes. Vamos pegar aqui. Pega nossas duas alcinhas, ó. Tá complicado aqui, né? Mas peguei. E faço um meio ponto alto. Laço a agulha duas vezes. E aqui dentro desse mesmo espacinho, mais um meio ponto alto. Agora, eu faço uma correntinha aqui pra fechar. Laço a minha agulha duas vezes. Pulo dois pontinhos. No terceiro, eu faço um meio ponto alto. Dois meio pontos altos. E três meio ponto alto. Laço, fecho. Aí, faço novamente. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Laço duas vezes a agulha. Pego aqui esses pontinhos. Pode pegar aqui, ó. E faço um meio ponto alto. Só que eu gosto de pegar duas alcinhas. Dois meio pontos altos. Fecho. Laço a agulha duas vezes. Pulo um, dois pontinhos. E faço um ponto... Um meio ponto alto, ó. Laço duas vezes. Pulo mais dois pontinhos. E faço mais um meio ponto alto. Laço, puxo todos de uma vez. Laço, laço não. Faço duas correntes. Laço novamente duas vezes. Vou aqui nesse mesmo espaço. E faço mais um meio ponto alto. Laço duas vezes. Pulo dois pontos. Um meio ponto alto. Laço, puxo todos de uma vez. Agora, faço novamente, ó. Uma, duas correntinhas. Laço duas vezes a agulha. Vou aqui nesse mesmo espaço. Faço mais um meio ponto alto. Laço duas vezes. Pulo dois pontos. Laço. E faço mais um meio ponto alto. Laço, puxo todos de uma vez. Ficando dessa forma aqui, ó. Aí, eu vou fazer novamente o que eu fiz aqui, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Laço duas vezes. Vou aqui dentro desse espacinho. Faço um meio ponto alto. Laço duas vezes. Vou aqui dentro novamente. Mais um meio ponto alto. Laço. Fecho todos de uma vez. Laço duas vezes. Pulo dois pontos. Vou no terceiro ponto. Faço um meio ponto alto. Laço duas vezes. Vou aqui dentro desse mesmo espaço. Mais um meio ponto alto. Laço duas vezes. Aqui dentro, mais um meio ponto alto. Laço, puxo todos de uma vez. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Laço duas vezes novamente. E vou aqui dentro. E faço a mesma coisa, ó. Um meio ponto alto. Laço duas vezes. Mais um meio ponto alto. Fecho. Todos de uma vez. E agora, nós vamos repetir isso aqui, ó. Então, eu vou fazer novamente com vocês, ó. Laço duas vezes a agulha. Pulo dois pontos. Vou no terceiro ponto e faço um meio ponto alto. Laço duas vezes novamente. Pulo mais dois pontos. No terceiro, eu faço mais um meio ponto alto. Laço, puxo todos de uma vez. Faço duas correntinhas. Laço a agulha duas vezes. Vou aqui nesse mesmo espaço. E faço um meio ponto alto duplo, né? Laço duas vezes. Pulo dois pontos. Mais um meio ponto alto duplo. Laço, puxo todos de uma vez. Faço novamente duas correntinhas. Laço duas vezes novamente. Vou aqui dentro do mesmo espaço. E faço novamente. Um meio ponto alto. Aí, laço duas vezes. Pulo dois pontos. E faço mais um meio ponto alto. Sinalizei novamente, ó. Vai ficando assim, ó. Aí, já vou começar a repetir novamente, né? Isso daqui, ó. Tá? Esse pontinho aqui. Então, eu vou fazendo assim até chegar aqui próximo a esse canto. Quando chegar aqui, eu volto pra explicar pra vocês. Porque aqui a gente vai fazer diferente. Tá bom? Então, cheguei aqui no canto, pessoal. Aqui eu já até fiz, mas eu vou explicar pra vocês. Então, pra que desse certinho aqui, do jeito que eu quero que fique aqui no canto, pra não ficar, né, repuxado. Então, eu fiz o seguinte. Aqui na lateral, teve dois lugares que eu pulei só um pontinho, ó. Aqui eu pulei só um pontinho. E aqui eu só pulei um pontinho também, ó. O resto foi tudo como eu expliquei pra vocês. Dois pontinhos. Então, aqui eu fiz o último. Últimos três pontos juntos, ó. Aí, eu pulei dois pontos. Fiz um ponto alto. Pulei só um ponto. E fiz os dois pontinhos, né, que a gente faz junto. Pulei só um ponto. E fiz novamente os dois pontinhos que a gente faz junto. Pulei só um ponto. E fiz o último ponto alto duplo antes de fazer essa pétala. Não pulei nenhum ponto. E fiz essa pétala aqui, que era com os três pontos altos aqui. Em cima do ponto alto do meio, ó. Ficou bem em cima do ponto alto do meio. A gente fez um, dois, três, quatro, cinco pontos altos aqui. Então, no do meio, eu fiz os três pontos altos duplos. Não pulei nenhum ponto. E fiz aqui um ponto alto duplo. Pulei um ponto. E fiz um ponto alto. Aqui, eu fiz outro no mesmo lugar, né? Depois, eu pulei só um novamente. E fiz aqui, né? Os dois. Pulei só um. E fiz o último ponto alto duplo aqui. Agora, eu vou fazer novamente aqui mais uma pétala. E vou continuar minha carreira aqui nessa lateral, né? Aqui nessa lateral, vai ter lugar que eu vou fazer a mesma coisa. Mas daí, eu explico depois pra vocês, tá? Eu vou fazer toda essa lateral aqui. Lateral não, aqui é a parte de baixo. Desculpa, a parte de baixo. E quando chegar aqui nesse canto, eu volto pra explicar pra vocês. E falo quantos que eu tive que pular apenas um ponto pra dar certinho aqui, né? O cantinho aqui. Pra ele ficar bem bonitinho, né? Ele não pode ficar repuxado. Então, por isso que a gente tem que fazer essas modificações aqui, tá bom? Pessoal, fiz os ajustes que eu tinha que fazer pro meu canto ficar igual a esse aqui, ó. Então, aqui em quatro pontos aqui, eu deixei só um pontinho de intervalo. Assim, ó. Aqui eu deixei também só um. Aqui, por aqui eu deixei outro. Foi que eu sei que foi quatro vezes. Aí, na peça de vocês, talvez vocês tenham até que deixar, né? Mais pontos desta forma. Pra que fique igualzinho, olha. Ficou igualzinho. Aqui na outra lateral também, eu tive que ir em dois lugares aqui, eu tive que deixar só um pontinho de intervalo. Pra poder finalizar do mesmo jeito que eu iniciei, tá? Agora, nós vamos fazer a próxima carreira. Então, aqui, eu vou fazer quatro correntinhas. Início. Vou laçar minha agulha duas vezes. Vou aqui, ó, nesse pontinho perto dessa pétala e vou fazer mais uma pétala. Então, laço duas vezes, deixo um meio ponto alto, laço novamente, mais um meio ponto alto. Aí, eu laço novamente, mais um meio ponto alto. Fecho todos de uma vez. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Laço duas vezes, vou aqui no meio dessas três pétalas, né? Que a gente fez. E faço mais uma pétala aqui, ó. Então, lacei uma vez, deixo, fiz meio ponto. Laço mais um meio ponto. E mais uma vez, mais um meio ponto. Laço, fecho todos de uma vez. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Laço duas vezes e vou aqui no mesmo espaço e faço novamente. Mais uma pétala aqui, ó. Fecho, faço novamente cinco correntinhas. Olha como tá ficando. Vou aqui do lado dessa última pétala aqui, ó. Do ladinho. E vou fazer mais uma pétala aqui, ó. Fecho. Só laço novamente duas vezes e vou aqui, ó. Vou pular esse espaço, vou aqui nesse próximo e faço mais uma pétala. Fecho. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou fazer, agora já é repetição, ó. Vou fazer tudo que eu fiz aqui nesta florzinha. Forma uma florzinha aqui, né? Eu vou fazer aqui, ó. Tá? E depois, vou continuar também. É tudo repetição agora, tá? Eu vou fazer só mais uma pétala aqui com vocês. Pegando, eu pego aqui no meio, ó. Não esquecendo que aqui é sete correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Depois, faz a outra pétala aqui dentro. E aqui é cinco correntinhas de intervalo. Então, essa carreira é assim. Só que eu volto aqui, quando chegar aqui, pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Tá bom? Cheguei aqui na parte do canto, pessoal. Olha só como tá ficando lindo. Então, aqui, a única diferença é que eu fiz seis correntinhas, olha, depois dessas duas pétalas aqui, eu fiz seis correntinhas. Fiz aqui a primeira pétala do canto e fiz nove correntinhas aqui, ó. Não fiz sete, fiz nove. Aqui do lado também, eu fiz seis correntinhas, ó. Depois da segunda pétala aqui da florzinha, tá? Aqui, eu fiz as duas pétalas seguintes, né? E agora, eu faço normal. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e sigo normal aqui minha carreira. Quando chegar lá no outro canto, vocês vão tá fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Seis correntinhas, nove correntinhas e seis correntinhas, tá? É só aqui na parte do canto que a gente vai fazer essa alteração nas correntinhas, tá bom? Vou finalizar minha carreira fazendo um ponto alto duplo aqui na quarta correntinha do final aqui do trabalho. Então, eu fiz aqui, né? A flor, a última pétala e finalizo dessa forma. Agora, eu vou virar meu trabalho. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Vou aqui, nesse próximo espaço de correntinha e faço um ponto baixo. Agora, eu vou laçar minha agulha duas vezes e vou fazer dentro dessa argola treze pontos altos duplos. Eu vou fazer os treze pontos altos aqui dentro e volto pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer depois disso, tá bom? Fiz os meus treze pontos altos duplos aqui dentro dessa argola. Vou aqui na próxima e faço um ponto baixo. Aí, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vou aqui na próxima argola, olha só, entre essas duas pétalas que ficaram aqui, ó. E faço um ponto baixo. Então, vai ficar assim, ó. Laço novamente minha agulha duas vezes, vou aqui na próxima argola e faço meus treze pontos altos duplos. Da mesma forma que eu fiz aqui no início. E assim, nós vamos fazer essa carreira até o final. Pessoal, voltei aqui antes do final que eu esqueci sobre o canto, né? O canto a gente tem que fazer diferente do que a gente está fazendo aqui. Então, aqui a gente fez os treze pontos altos, né? Aqui, as correntinhas perto do canto pode ser a mesma quantidade, tá? Sete correntinhas. Só que aqui, nós vamos aumentar o tanto de pontos altos duplos. Aqui no meu, eu fiz com 17, ó. Ficou bom. Mas se vocês acharem que deve fazer com mais, com 19, tem que ser número ímpares. Então, quem quiser fazer com 19, pode fazer com 19. Achar que vai ficar melhor. Aqui, agora, eu vou fazer sete correntinhas, normal. Só aumenta mesmo, nesta carreira aqui, o tanto de pontos altos duplos, tá? Então, aqui já fiz três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. E agora, um ponto baixo. E agora, sigo normal a minha carreira, né? Olha como está ficando. Que lindo. E quando chegar aqui, no outro canto, vocês vão fazer a mesma quantidade de pontos que fizerem no primeiro, tá bom? Olha só como está ficando o nosso barrado aqui, babado, né? Então, aqui, eu vou finalizar com vocês. Fiz aqui meu último grupo de pontos altos duplos. Vou aqui nessa argola, faço um ponto baixo. Aqui, eu vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou laçar minha agulha duas vezes. Vou lá no final, ó. Na quarta correntinha, faço um ponto alto duplo. Viro o meu trabalho. E vou fazer apenas aqui, no início, duas correntes. Laço a minha agulha duas vezes. Pulo um ponto alto, vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto duplo. Duas correntes, laço a agulha duas vezes. Pulo um ponto, no próximo, um ponto alto duplo. Duas correntes, laço a agulha duas vezes. Pulo um ponto, no próximo, um ponto alto duplo. E assim, eu vou fazendo aqui em todo o grupinho de ponto aqui. Sempre pulando um ponto e fazendo duas correntinhas de intervalo. Duas correntes, pulo um ponto, um ponto alto duplo. Agora, eu faço duas correntes, pulo esse último ponto. A gente pula o primeiro e o último. Aí, eu vou aqui nessa argola de sete correntinhas, nós fizemos, e faço um ponto baixo. Faço duas correntes novamente. Laço a minha agulha, pulo o primeiro ponto aqui do próximo grupo, vou no segundo e faço um ponto alto duplo. E agora, é só repetição, tá? Vamos fazendo assim. Aí, quando chegar lá no canto, vai dar uma quantidade maior de pontos, tá? Ponto alto duplo, mas nós vamos pular também o primeiro e o último. Aqui, eu vou terminar esse daqui, pra mostrar pra vocês a quantidade certa que vai dar, tá? Vou pular aqui um ponto. Duas correntes, pulo um ponto. Duas correntes, vou lá, nas sete correntinhas e faço um ponto baixo. Duas correntes, depois eu continuo lá. Então, olha só. Fico com um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos duplos, ó. Então, lá na ponta, né? Lá no canto, vai dar mais, tá? Vai dar uns nove, né? Aí, dependendo se vocês fizerem mais, se tiverem feito mais pontos ainda, vai dar mais. Mas não esqueçam, né? É número ímpares, ímpares, né? De pontos e deixar um no início e no final, tá bom? Duas correntinhas, olha, depois do último ponto alto que eu fiz aqui, duplo, né? Eu fiz duas correntinhas, vou aqui nessa argola, que é uma argola que a gente fez de oito correntinhas. Eu posso contar aqui, ó, uma, duas, três. Na quarta, eu faço um ponto baixo. Aí, eu viro o meu trabalho, já laço a minha agulha, vou aqui dentro desse primeiro espaço, ó, de correntinhas. E faço cinco pontos altos. Agora, é ponto alto mesmo, tá? Não é ponto alto duplo. Então, já fiz três, quatro e cinco. Vou aqui no próximo ponto alto duplo e faço um ponto baixo. Laço a minha agulha, vou no próximo espaço aqui de correntinha e faço cinco pontos altos. Dois, dois, três, quatro e cinco. Vou no ponto alto duplo e faço um ponto baixo. Então, vamos fazer até chegar aqui nessa última argola aqui, ó, antes do último ponto alto. E eu volto com vocês quando eu chegar aqui. Bom, cheguei aqui no último espaço, olha, fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis pétalas, né? É como se fosse uma pétala aqui. Aí, vou aqui no último ponto alto duplo e faço um ponto baixo. Agora, eu faço duas correntinhas. Vou pular aqui, ó, as duas correntinhas que a gente fez na carreira anterior. O ponto baixo, duas correntinhas. Vou no próximo ponto alto duplo do outro grupo aqui, ó, e faço um ponto baixo. Aí, já laço a minha agulha, vou no próximo espaço e começo a fazer, né, as pétalas, né, com cinco pontos altos aqui dentro. Eu vou fazer essa parte aqui também e eu volto aqui no final pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, fiz aqui, olha, no último espaço a minha pétala e vou fazer duas correntinhas. Vou pular aqui, ó, vou no próximo ponto alto duplo do próximo grupo e faço um ponto baixo. E agora, é só repetir, né, a mesma coisa. Agora, uma coisa que eu queria prestar atenção, é que vocês prestassem... Ai, enrolou, não prestassem atenção. Aqui eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis pétalas. Então, no início e no final vai dar esse total aqui. Mas, aqui nas outras vai dar uma, duas, três, quatro, cinco, tá? E aqui, onde nós fizemos o nosso canto que aumentamos, vai dar mais também, ó. Aqui vai dar mais, olha. Vai dar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai dar sete aqui. No meu caso, que eu fiz 17 pontos altos duplos aqui, né? Agora, quem fez mais, vai dar mais, tá? Então, é isso, olha. Vamos fazer aqui, então, ao redor de toda a nossa peça. E quando eu finalizar, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Olha que lindo que tá ficando. Finalizei aqui meu acabamento. Pessoal, aqui no canto, deu um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, realmente, ó. Porque eu fiz com 17 pontos altos duplos, né? Aqui, agora, cheguei o final. Fiz seis aqui no final, olha. Vou deixar esse lado aqui, onde eu tava fazendo o acabamento, pra ser o meu lado direito. Vou pegar a parte de trás, e vou pegar o direito, assim, e colocar aqui do ladinho. Em cima, quer dizer. Aí, aqui, agora, a gente vai fazer uma carreirinha de ponto baixo, pra tá unindo o ombro. Eu vou fazer aqui, a minha carreira de ponto alto, de ponto baixo. E quando eu finalizar essa carreira, eu volto pra gente dar início ao acabamento aqui do decote, tá? Eu vou fazer ponto baixo. Se vocês quiserem fazer, né, de outra forma, essa costura aqui do ombro, fica aí a critério de vocês, tá bom? Costura aqui finalizada. Olha só, vou mostrar pra vocês aqui o avesso, né, onde eu tava finalizando aqui. O outro lado, eu já costurei também. E olha só o direito, ó, como que ficou. Ficou certinho aqui, né, o motivo aqui, né? Então, agora, eu vou passar pro lado direito, pra fazer o acabamento pelo lado direito. Ainda falta, né, costurar a lateral. Depois, é só fazer isso. E fazer um cordãozinho, né? Vou fazer um cordãozinho simples, sabe aquele cordãozinho enrolado? Eu vou fazer depois, colocar um tassel na ponta, ou umas pérolas e pronto. Então, aqui, ó, eu tô com ele do meu lado direito. Aqui, eu vou fazer meio ponto alto. Então, em cada ponto aqui, que eu fiz um ponto alto, né, que a gente fez aqui, ó. Nós vamos fazer um meio ponto alto em cada um deles. Até chegar aqui na parte do decote. Quando chegar aqui no final, aqui da parte de trás, ó, que eu tô fazendo. Quando chegar aqui no decote V, eu volto pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Já finalizei aqui a parte do decote de trás. Aqui, onde as duas correntinhas, eu fiz um meio ponto alto pra cada correntinha. E aqui nesse ponto alto, um também. Então, aqui ficou um, dois, três, quatro, cinco, tá? Agora, nós vamos fazer aqui a parte do decote V, a parte da frente. Então, eu vou fazer, pra cada ponto alto duplo, três meio ponto alto. Já tô escondendo o fiozinho aqui. Então, olha, simples, ó. Cada meio ponto, cada ponto alto duplo, três meio pontos. Vai ficar assim, tá bom? Quando chegar aqui na ponta do decote, eu volto novamente, tá? Cheguei aqui no início do decote, aqui onde estava o meu marcador. Então, aqui, eu fiz os meus três meio ponto. Vou pegar aqui, onde foi, pego esse ponto alto duplo aqui do lado, e vou fazer um meio ponto. Vou pegar onde estava o marcador, e vou fazer um meio ponto. Mas não vou fechar. Vou pegar aqui no outro início aqui, ó, o decote do outro lado, e vou fazer um meio ponto. Fiquei com um monte de laçadinha aqui na agulha, né? Agora, eu vou laçar o meu fio e puxar todos de uma vez. Vou aqui, já, pro outro lado, né? O decote. Eita, tá balançando tudo aqui. E continuo a minha carreira, ó, fazendo meus três pontos altos, meio pontos altos, né? Em cada ponto alto duplo que foi feito aqui no decote. Vamos fazer assim até o final. Lá no final, a gente faz um ponto baixíssimo. E quem quiser fazer mais uma carreira, faz. Quem não quiser, não faz. Eu vou fazer mais uma carreira depois de ponto baixo, pra finalizar. Tá bom? Daí, eu volto depois no final, pra gente tá costurando aqui a lateral. Finalizei, pessoal, aqui o acabamento. O decote. Aqui, de um lado, eu já até costurei, ó. Ficando assim, ó. Vai ficar na costura e o babado, né? Da parte de trás e da parte da frente soltinho. Quem quiser fazer essa costura na máquina de costura, aí, fica a critério, né? De vocês. Eu, como a minha máquina, né? Tá com problema? Então, eu vou costurar na mão mesmo. Então, é só vocês pegarem na altura do decote. Ou quem quiser, deixar mais aberto, né? Vai deixar mais aberto. Eu vou fazer aqui a minha. Já fiz do outro lado, aqui na altura que comecei o decote, ó. Então, é aqui, ó. Vem aqui. Vou pegar o meu fio. Peguei um fio bem comprido, duplo, né? Porque meu fio é fininho. Quem tiver fazendo com fio grosso, né? Não precisa fazer isso. Uma agulha sem ponta. Então, agora, eu vou aqui, aonde eu vou começar a minha costura, e vou fazer isso aqui, ó. Então, eu comecei aqui depois desses três pontos juntos. Então, pegando assim, ó. Pegando uma alcinha. Duas alcinhas da parte de trás e duas da parte da frente, ó. E vai dando os pontinhos aqui, ó. Até chegar lá no final. E como eu falei, quem quiser fazer, né? Na máquina de costura, é só tá fazendo aí, né? Normal. Eita, nós. Aqui já mosquei. E vamos seguindo aqui o desenho, ó. Tá? É que eu tô aqui numa posição meio complicada aqui, ó. Eu sigo fazendo sempre aqui, ó. Desenho certinho, os pontinhos. Então, vamos fazer essa costurinha. Cada um faz sair do seu jeito. Eu só quis iniciar aqui pra vocês verem. E depois, eu vou finalizar passando o cordãozinho, tá bom? Costura finalizada, pessoal. Olha só, fica assim. Bem aberto aqui, essa parte, né? Do barrado, né? E eu costurei até aqui, ó. Até o canto, ó. Parte do canto. Já tá costurado os dois lados. Agora, eu vou passar o cordão. Até já iniciei aqui. O cordão. Eu contei assim, ó. Daqui, dessa parte aqui do decote, né? Essa parte aqui. Um, dois motivos. No final desse segundo, eu estou passando o meu cordão. Então, eu fiz um cordãozinho simples, né? Aquele torcidinho. Coloquei uma pérola na ponta. E pronto. Agora, eu só vou passar aqui. E venho finalizar com vocês. Tá bom? Olha, só passar nessa carreirinha aqui, ó. Abaixo aqui, dá certinho. Chegando aqui na parte que fica o babado, vou passar por entre esse ponto alto aqui, ó. E vou passar aqui o passador pra parte de trás. Que vai ter que passar a pérola. Agora, eu viro aqui e continuo aqui passando normal, tá? Terminei de passar o cordãozinho. Pessoal, esse cordãozinho eu fiz com dois metros e vinte. É, eu coloquei as pérolas, mas o certo é vocês, pelo menos de um lado, deixarem pra colocar depois de passar o cordão. Porque senão fica meio complicado aqui pra passar. Então, é isso, ó. Mais um vídeo finalizado. Espero que vocês tenham gostado de mais essa peça que eu fiz com muito carinho. Se gostaram e não são inscritos no meu canal, se inscrevam. Procurem assistir as propagandas, porque isso vai me ajudar muito no canal. Vai me ajudar, sim, pra mim tá, né, ganhando um pouquinho mais. E tá comprando fios pra fazer outras peças aí pra vocês. Não esqueçam também de deixar o seu joinha. Façam comentários aí se gostaram ou não. Fiquem com Deus. Beijos e até o próximo vídeo.